ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia detona explosivos deixados por assaltantes em agência bancária na Compensa Zona Oeste da capital. Suposto integrante do PCC, a maior organização criminosa do país, é preso em Manaus. Vazante do Rio Negro leva a Prefeitura a fechar a Praia da Ponta Negra para banhistas. Famílias que invadiram casas da SUAB no Conjunto Cidadão 10 são retiradas pela polícia. E você vai ver quais os desafios da nova superintendente da SUFRAMA. Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Boa noite. Assaltantes tentaram arrombar um caixa eletrônico dentro de um banco na Compensa Zona Oeste da capital. Foi durante a madrugada. Eles não conseguiram levar nada, mas deixaram explosivos. A área em torno da agência foi fechada. Foram os moradores que acionaram a polícia. O explosivo foi encontrado pelo 8ª SICOM próximo a um caixa eletrônico. Segundo a polícia, foi por volta das 3 horas da manhã, quando 5 homens chegaram em um carro prata e invadiram o local. Eles tentaram arrombar os caixas eletrônicos, mas não conseguiram. Eles abandonaram um dos artefatos explosivos na agência bancária. A gente chegou aqui, a gente viu que tinha um material explosivo, aí acionamos o Marte. A ação do grupo de manuseio de artefatos durou cerca de 2 horas e meia. Por volta das 7h20 da manhã, a bomba foi detonada. Segundo o capitão do grupo Marte, o explosivo é usado em arrombamento de caixas eletrônicos. Ele disse ainda que nada foi roubado da agência. Eles tentaram explodir, fizeram uma pequena explosão, mas não foi a contento como eles queriam, e assim não foi explodido, não foi detonado o caixa eletrônico por completo. Já seu Armando disse ter ouvido duas explosões durante a madrugada e visto pelo menos três homens vestidos com macacões azuis. Aí entraram no carro, acho que era tipo um clássico. Entraram e foram embora, saíram devagarinho, tranquilos, foram embora. A perícia deve verificar a procedência do material. A rua Amazonas ficou interditada até o fim da manhã. Por causa do incidente, o expediente na agência bancária foi suspenso nesta terça-feira. A polícia civil prendeu em flagrante um homem acusado de envolvimento com a facção criminosa PCC. Jonas Pinheiro Mendes, conhecido como Colinha, já era investigado havia dois meses. Segundo as denúncias, ele estaria naquele momento recebendo um carregamento do nacional Timóteo, que é hoje um dos gerentes do PCC aqui na nossa área. Essa droga na realidade pertence ao chefe da organização do PCC, ao Smiley, e eles dois são funcionários da traficância do Smiley. 89 trouxinhas de pasta base de cocaína e as porções de maconha estavam enterradas no quintal da casa de Jonas. Essa quantidade foi entregue pelo Timóteo, gerente da facção criminosa PCC. Jonas foi indiciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico e já foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A Praia da Ponta Negra vai ficar interditada para os banhistas a partir de amanhã por causa da seca. A vazante rápida do Rio Negro foi o motivo para a interdição total da Praia da Ponta Negra. Entre o desagradável, que é interditar a praia, e o desastroso, que é fingir que não está havendo problema e deixar a gente morrer, eu prefiro interditar a praia. E como medida de amenização, colocaremos muitos chuveiros para que as pessoas não percam a bauneabilidade. Nesta quinta, o Rio Negro atingiu a cota estabelecida de segurança para os banhistas, que é de 16 metros, e fechou o dia em 15 metros e 95 centímetros, bem abaixo da cota de segurança. O nível do Rio Negro atingiu uma cota abaixo dos 16 metros, e quando isso aconteceu, ele coloca o quê? O banhista muito próximo aos buracos e depressões que continuam a existir na Praia da Ponta Negra. A interdição da praia atende a uma determinação do termo de ajustamento de conduta, feito depois que o órgão da Prefeitura e o CPRM fizeram um levantamento sobre a profundidade das águas. O acesso à praia fica proibido por 45 dias, até que o nível do Rio Negro volte a subir. A licitação dos radares de velocidade foi suspensa na capital depois da saída do diretor do Manaus Trans. O pedido de demissão de Paulo Henrique Martins deve atrasar licitações feitas pelo Manaus Trans. O Instituto só vai retomar os trabalhos quando o novo secretário assumir a chefia. O nome do novo titular do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito deve ser anunciado até quinta-feira. Enquanto isso, quem assume o comando da secretaria é o coronel Raimundo Encarnação. Eu tenho duas pessoas para entrevistar hoje. Não vou citar o nome das pessoas porque a que não for escolhida ficaria com uma peste injusta de não ser competente. Então eu pretendo, entre hoje e amanhã, poder anunciar o nome de quem vai substituir o doutor Paulo Henrique, que é um grande técnico, prestou um grande serviço e que, por uma discordância, deixa vaga para alguém que eu espero escolher entre hoje e amanhã. Raimundo Encarnação já ocupava o cargo de diretor de operações do Manaus Trans. O prefeito Arthur Neto cancelou a seleção que declarou o consórcio Manaus Seguro vencedor da licitação para operar os radares de Manaus. Desde janeiro, a capital está sem radares controladores de velocidade. A nomeação da ex-deputada Rebeca Garcia como superintendente da SUFRAMA está cercada de muita expectativa. Entre elas, a solução de problemas antigos, como o sistema viário do Distrito Industrial e a política salarial dos servidores. Buracos enormes e o instinto dos motoristas. É uma das principais avenidas do Distrito Industrial e já está assim faz tempo. O sistema viário sucateado é um dos muitos problemas que tornam cara a produção industrial em Manaus e tem efeitos diretos na competitividade do modelo. Um dos desafios de Rebeca Garcia à frente da superintendência da Zona Franca de Manaus. Os obstáculos na pista dizem muito do futuro da nova superintendente, que vai precisar de no mínimo habilidade para retomar a autonomia da SUFRAMA. As metas que ela tem que ter, no meu entendimento, é tentar recuperar a autonomia administrativa e financeira da SUFRAMA para que ela possa ter o apoio político da região, principalmente da Amazônia Ocidental. Queda na produção industrial, desemprego e quase um ano sem superintendente deixou o Polo em situação delicada. Além disso, Rebeca Garcia ainda terá que mostrar muito traquejo político para resolver o impasse dos servidores com o governo federal. A gente precisa hoje de uma pressão política. Tecnicamente, nós já colocamos tudo no papel, já argumentamos com todo mundo, agora falta uma pressão política que, acredito, com a vinda da Rebeca para a SUFRAMA, isso vai acontecer. Rebeca vai ser empoçada no cargo nesta quarta-feira em Brasília. E entre buracos e política, lhe espera muito trabalho. Uma operação retirou 17 famílias do Conjunto Cidadão 10, no Parque Riachuelo, Zona Oeste de Manaus. Elas invadiram casas que pertencem à SUAB. A ação contou com a participação da Polícia Militar, Manaus Trans, Corpo de Bombeiros e SUAB. Cerca de 100 pessoas foram retiradas do local. Em menos de três anos, 139 ocupações irregulares foram detectadas em Manaus, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Em 2013, foram 50 ocupações. Ano passado, 51. E este ano, até setembro, foram 38. Hoje, a reintegração de posse começou às seis horas da manhã. Segundo a SUAB, os ocupantes já sabiam desde sexta-feira que iam ser despejados. O documento de desapropriação foi assinado pelo juiz da segunda vara de fazenda, Leonei Figliolo. A reintegração de posse foi pacífica. Foram notificados mais uma vez, ainda que tenha sido no dia da reintegração, mas não houve nenhuma resistência. Está tudo dentro da passividade. Mas, segundo Adriano, que mora nesta casa há um ano e meio, houve a ação violenta dos policiais. Policiais chegaram agredindo. Policiais chegaram querendo arrombar nossa porta. Nossos filhos dormindo, assustando a gente, notificando, dizendo que não é para a gente resistir à saída, sair numa boa, como nós estamos fazendo. As 17 casas pertencem a SUAB. Segundo a assessoria do órgão, elas são destinadas a famílias cadastradas em programas de moradia do governo. Mas, de acordo com esse autônomo, a casa onde morava estava abandonada quando chegou no conjunto. Isso aqui estava abandonado, servia de corredo marginal, entendeu? Cheio de fezes, não tinha telha, não tinha vaso sanitário, não tinha luz, não tinha água. Eu botei tudo aí, entendeu? A mulher dele diz que a família não tem para onde ir. Enquanto um monte de filho de coronel, um monte de gente aí que não precisa e está aí para vender. Maria do Carmo também deixou a casa onde morava com a sobrinha e o neto. Mas a cabeleireira disse que tem inscrição da SUAB e pede uma solução. Em nome de uma inscrição que eu tenho junto à SUAB, eu quero o meu direito de moradia. O governador José Melo afirmou que o principal objetivo da ação foi combater o tráfico de drogas na área. Nosso governo não vai permitir isso por duas razões. Primeiro, para garantir a propriedade particular, que é dever do governador fazer isso. Em segundo lugar, garantir também o combate ao tráfico de drogas que hoje se organiza dentro dessas invasões. Atualmente, 1.287 famílias moram no conjunto. Boa parte dos bancários já voltou ao trabalho hoje, mas algumas agências continuaram fechadas, o que deixou os clientes confusos. Logo cedo, esse foi o sinal de que a greve tinha acabado por aqui. Apesar de 21 dias sem funcionar, nessas agências da Avenida de Jauma Batista, fila mesmo só antes da abertura dos bancos. O Anderson vendeu um imóvel e foi receber o restante do pagamento. Me atrapalhou já há mais de meses que eu tenho que fazer esse negócio, mas eu tento fazer e não conseguia. É, e em tempo de greve, as loterias deixam de ser uma simples opção. Pagamento também até mil reais, aí fica difícil, porque às vezes você tem conta, ultrapassa isso. E aí, como é que faz? Apesar dos retornos dos bancos, muita gente acabou confundindo. Isso porque os bancários do Banco da Amazônia Baza e da Caixa Econômica Federal ficaram de decidir em Assembleia Geral se aceitavam ou não a proposta do governo. O resultado disso, muita gente veio a esta Caixa Econômica aqui no centro da cidade. Falaram ontem que ia retornar hoje. E aí? Nada. Já na Cidade Nova, na maioria dos bancos, o movimento estava normal. Mas neste outro, a situação foi bem diferente. Tinha bastante, tem bastante gente aí na fila, hein? 1.900 bancários do Amazonas estavam em greve desde o dia 6 deste mês. Eles reivindicavam o reajuste salarial de 16%, mas aceitaram a proposta da Federação Nacional dos Bancos de 10% e aumento de 14% no ticket alimentação. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens. Nossa página no YouTube ou ainda no portal em Tempo. E tem também o nosso número no WhatsApp. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho